oi pessoal aqui é a cutina gamer e sejam bem-vindos a mais um vídeo de my time report galera hoje estamos aqui vamos finalmente depois de muito tempo nós vamos terminar de fazer a nossa sistema de transporte galera nós estamos aqui esse que é o esquema tiki do dd stop do ponto de ônibus aqui de porte a galera então fazer tem que colocar três então é que são bases de bronze mas eu tenho banco de rádio urdem mais bronze pipe e clove para tampar gol hoje é um dia de chuva nem galera precisamos de clove o época que você não quer colocar aí faiber quatro nós temos aqui o nosso ponto de ônibus e nós temos que colocar três para poder fechar essa missão galera então vamos andar um pouquinho por também que está com essa porqueira e de perder estamina e vai ser muito bom você ver eu estou andando está perdendo estamina isso é muito chato então meio que vou diminuir isso porque gosta distância eu vou ter que vir no porto cara frente eu tenho que andar tudo e acaba a estamina e anda devagarinho então agora com o sistema de transporte isso vai ser reduzido eu vou encurtar essa distância lógico acho que o tempo vai passar mas pelo menos eu vou ter que ficar a correndo atravessando descansando vai ficar muito mais de boa então vou colocar aqui no mapa galera eu vou colocar aqui esse no porte a rabo depois não é a gente e aqui no perto das ruínas então vai facilitar que já tem uma na farm de árvore e tem o que eu perto da minha casa ali no meio então fica de boas pra gente então bora lá correr hoje é um dia chuvoso nós corremos na chuva mas a última vez que a gente anda na chuva que isso legal pegamos aqui então vamos pegar o nosso nosso ponto de ônibus é melhor falar de tá com nada e vamos colocar a ques o primeiro já vamos aproveitar a galera ver se eu consigo usar e já consigo usar ele para voltar mas eu posso usar para voltar mas eu tento ir para ponte ali então dando mesmo a distância dele a pé eu voltar para minha casa da volta e ali para outro lado vai ser a mesma coisa Instalando o segundo pontinho E agora nós vamos lá pra cima Aqui nós já vamos pegar a caroninha, galera Tá vendo aqui, ó? Pra perto da casa veio o nosso ônibus E já ganhamos um tempinho, ó Já deixou a gente praticamente na porta de casa Nossa casinha, ali tem uma carta Mas eu vou ver depois, olha o cúmulo da força E eu vou colocar esse outro aqui em cima Perto da... Da mina Porque... Ah, que bom, voltou ao normal Essa mina aqui em cima É a mina número 2, né? Pra gente pegar alguns circuitos eletrônicos É bem bacana, então facilita Ao invés de ter que andar isso tudo Agora eu posso pegar o ônibuzinho E chegar aqui numa boa, né? Então, vamos lá Corre rampa acima com o negócio na mão, velho Isso aqui é a cúmula da força Mas não é aqui não Ele é ali embaixo Aqui, ó O pontinho é desse lado, a cá Aí Nice Ah, já deu uma missão pra gente Existem As Ruínas mais difíceis Porém, pra poder Conseguir entrar lá, tem que mostrar que nós somos bons Que nós conseguimos nos sobreviver Então por isso que a gente tem que Fazer uma lutinha Até vamos aproveitar isso aqui e fazer com ela Que era de uma vez De transporte, pronto Cumprimos a nossa missão Yes, nice O que eu tenho que fazer agora? Atualiza, filho O que tá faltando agora? Eu tenho que ir lá Agora eu tenho que falar com o prefeito Mas antes disso, vamos aproveitar Vamos bater um papinho com ela aqui Nós temos que lutar com ela, então let's go Tomar um fight com ela A bichinha é boa, viu? Ela é boa Ela é boa de fight Eu tenho que ganhar dela Aí esqueci Isso Ela Isso Vai Corre Como é que é o isso Rola Isso Vamos lá Tchan tchan Como é que é a música do A música do Stretch 5 Do Do A música do Então eu tô tomando um pouco de dano Ai, tomei Olha, pra você ver o soco dela é 126 Velho 32 segundos Ela tá ganhando Corre Isso Isso Ela vinha bater Vai Cai Vamos lá Vamos contra a Sam Porque ela é muito mais fácil Ela não tá sem skill de fight Vai Isso Socorre Socorre Hanna Bora, Hanna Vai Vai Hanna Song Pra quem não sabe é o nome da diva Do Overwatch I'm really lost Ela Ganhei dela, galera Ganhei Yes Consegui, Ana We have the power, galera Alguém 5% de relacionamento Quase Eu não queria brigar com o nosso Arlo Que é o nosso Crushzinho Então Isso é legal Você tem missão pra mim? Ai, o peixe, galera Ele pediu pra eu pegar peixe Porque eu peguei dois peixes pra ele Ótimos Você tava precisando de grana Isso é bom A nossa grana tava meia curta Eu liberei slots Aqui no meu Inventário Aqui, ó Eu comprei Então eu liberei essas duas linhas Tava muito ruim pra minerar Com pouco slot Então vamos aqui Enferrar a nossa missão Falando aqui com o Major Girl Né, tu, prefeito Aí, ó Colocamos nossos pontos de ônibus Yes Ganhamos 50 pontos de reputação Nice Olá, prefeito Tudo bem com você? Vou dar um papinho com ele É bom É, eu lamento com esse pessoal Né Então bora lá Nós temos alguma missão importante Nós já temos missão Pra fazer, galera Primeiro nós temos que fazer Aquele gerador E nós temos que Deixa eu ver aqui Que nós temos Ah Quatro vidros Morcegos E o pessoal pediu pra gente É, isso já aprende Isso já ensinou pra gente Esse bicho aqui Olha O lounge speaker Com isso nós vamos conseguir Fazer com que os morcegos Saiam lá da madeireira Pra fazer eles eu vou precisar de De nove copper plate Dois circuitos Eu tenho copper wire Então vamos lá E copper coil Eu consigo fazer copper coil desse aqui? Não Deixa eu ver onde eu consigo fazer o copper coil Deixa eu dar um cancel aqui Yes Copper blade Copper wire Ok Faço aqui Mas eu tenho que ver Onde eu faço o copper coil Se eu vou ter que dar um up Ah, o copper coil aqui São copper wires e iron bars Então tudo isso eu tenho Eu só preciso achar os lugares Aqui eu tenho iron arame Seguinte Vamos ver se já terminou as nossas plates Aqui eu preciso de nove Nós temos nove Certinho Pra fazer o nosso lounge speaker Então aqui ó Copper plate Copper coil Simple circuito E rádio plank Olha que legal Parece toca disco Não parece? Sim Isso aí ó Vamos lá pra gente Colocar lá no lugar Lá na Na casinha dos caras Só que eu vou de ônibus Você já viu que legal Que é ônibus Agora nós já vamos usar O nosso ponto de ônibus Aqui ó Tree farm Confirma Ah Trem Ó Já cheguei Eu não tenho que ficar correndo Não tenho que ficar Cansada Só cheguei aqui na Na fábrica de árvore Cadê o carinha? Espero que sim Vamos lá Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Vamos colocar aqui ó Loud speaker Vou colocar o somzinho Vou espantar os morcegos todos Cadê? Toca Olha lá Beleza Limpamos tudo Conseguimos fazer a missãozinha E aí Nice Boa Ganhamos bastante coisas aqui Beleza Galera Vamos pegar mais uma outra missão Teve um problema aqui A árvore A fábrica de árvore Tá morrendo A gente precisa fazer um gerador Aqui pra ele Deixa eu ver esse livro Que eu tenho Na interação Não tem Mas é isso aí Conseguimos fazer ao menos Terminar de fazer Nosso sistema de transporte Vai facilitar bastante Nosso movimento aqui no mapa E também Fizemos aí a missão De salvar a tree farm Acho que isso vai ajudar bastante Depois pra frente A gente vai liberar Eu espero que libere E a gente conseguir madeiras Automáticas Né galera Então espero que vocês recebem esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Valeu Fui